Transmissão ao vivo, forte na notícia! Agradecendo aí ao Cruz Bike, PTP Bike, Veras do Pedal, ainda a Conexão Bike, Bora Pedamar, Bahia Bike, UCC Bike, com os grupos de pedal, nos acompanharem neste torcão! Vamos seguir a passada aqui, praça dos acertos, para o senhor, o nosso café! fuerza rápido, braço rápido, braço rápido, braço rápido, braço rápido! sair zoar na pista tô esperando no você Sou eu, jeito de menina com beijo que fascina, a gente já tem tudo a ver Baby a noite tá no pinto, os casais se beijando, Tão tá voltando no você O clima é de alegria O sangue e contagia Vem logo, chega pra me ver Muitas horas são Mas só dá você No meu pensamento, ensaio que vou te dizer Minha diversão vai acontecer Quando se tocar e finalmente perceber Sou eu, que vim toda linda Sair no ar na pista Tô esperando por você